Uma obra realmente importante para a cidade, que a gente espera que comece, termine e realmente funcione. Atendendo, cumprindo aí a sua função, é claro, para a qual foi planejada. Sete horas e nove minutos, o governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, que pela terceira vez neste ano veio a Franca, falou mais uma vez a respeito desta obra e é claro, do início da construção do hospital estadual. Vamos ver aqui no telão da notícia. Para que você assine um contrato no último ano de mandato, para que você inicie uma obra no último ano de mandato, a lei de responsabilidade fiscal estabelece que você só pode fazer isso se você tiver o dinheiro reservado para que essa obra tenha continuidade. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, assinando o contrato e iniciando a obra, nós só podemos fazer porque não só o dinheiro que nós vamos gastar em dezembro, na primeira medição. Mas o dinheiro do ano que vem todo, e vocês sabem do que eu estou falando, está garantido para que o hospital possa se iniciar e possa se concluir. E o Eduardo trabalhou muito para colocar dinheiro no orçamento em um ano de venda para garantir que a gente pudesse dar esse passo inicial. E o Eduardo também fez aqui um balanço da gestão em relação à saúde. Falou de tudo menos do hospital. Mas para mostrar para vocês tudo o que está sendo feito na saúde do estado de São Paulo. A construtora que vai realizar aqui esse hospital, a MPD... Cadê? Está aqui? Depois nós vamos cobrar o diretor, hein? Bateu uma foto dele para se falar alguma coisa. A MPD, hoje ela está fazendo, em obra, o maior hospital em construção do estado. Lá na grande São Paulo, divisa de Barueri e de Carapicuíba. Um hospital de 500 leitos que vai atender mais de 2 milhões de pessoas. E o hospital lá está terminando, praticamente pronto. E posso atestar que é com grande qualidade. Então, nós queremos que a qualidade que tenha lá, tenha aqui, em Franca. Vai ser melhor, ó. Então, não tenho dúvida. O dinheiro está garantido. Aqui, as coisas continuem. Então, fiquem felizes e que a gente possa, então, poder concluir no prazo aqui o hospital. Importante informação para a cidade, recursos que vêm. E, é claro, a gente aguarda que realmente o hospital se torne realidade. Vamos continuar acompanhando. Desde o início, você tem acompanhado as reportagens aqui no JR23. E, é claro, que a gente vai continuar.